Mano, eu não acredito, eu não acredito nisso rapaziada, vocês vão ver, você vai ver só, olha, você acha que isso aqui é certo rapaziada? Você acha isso aqui certo? Mano, todo mundo montou um arguilhinho do lado da piscina, ó mano, dá um zoom ali, dá um zoom ali, Chitur, ali, dá um zoom, gente. O que você está fazendo? Tomaram a arguilha, irmão. É, nem que passou, não sei. Aí, é disso que eu estou falando. Rapaziada. É o seguinte, mano, meus amigos me desafiaram aqui hoje, porque o dia, o dia, o dia que eu montei o narguilhinho pra todo mundo, 3 horas da tarde nessa casa, levei multa, fui, não fui notificado? Foi. E agora não está como, Jaminho? Mostra como que não está, Jaminho. Está aqui, ó, ripando ainda. Disção, irmão. O bagulho é o seguinte, Jaminho, o bagulho é louco. Vou falar pra vocês, rapaziada, eu vou brigar hoje com meus amigos por causa de narguilhinho. Mas, mano, hoje eu vou sair dos controles, mano, hoje eu vou sair na maldade, hoje eu vou pegar no pé dos meus amigos, porque, velho, o Renato não está hoje. Aí, o Renato não está hoje, meus amigos, faz a festa. Não, não, faz a festa ou não faz? Ó. Não, na moral, mano, na moral mesmo. Não, na moral, velho, olha, olha ali a folga. Meu Deus, meu pão, cadeirinha, pá, melhor priscina. Tá onde? Folgado, velho. Mano, meus amigos, folgado pra caramba. E eu vou fazer o seguinte. Já vou falar pra o Thiago. Vou colocar uma câmera escondida, como se fosse real, sem essa câmera aqui na minha mão, mano, realzão. Vou chegar, ô, que bagulho é esse, mano, de montar narguilhinho agora, essas horas da tarde? Tá maluco? Quero ver o que eles vão falar, mano. Vou pegar até a GoPro. Cadê minha GoPro? Vamos, vou pegar a GoPro. Gui, aproveitando que você tá aí, Dani, desculpa. Dani, vem até aqui ver. Vem, vem você também, Gui. Não, olha que horas são, olha que horas são. Você tá trabalhando, tá não? E você? Vem cá ver. Olha lá. Olha lá. Olha que coisa boa. Olha lá. Não. Vocês querem ver um show? Coloca 20 minutos aí. 20 minutos? Lembra o dia que eu montei na Gui de tarde? Pra todo mundo. A multa, né, Dani? Que você me deu, né, Dani? Não, mas tem pra pagar, ué? Não, mas tem pra pagar, ué? E aí? E aí, o que eu faço ali? Que me deu boa essa? Não, o Renato saiu. Olha lá. Mas parece que... É, quando o gato sai, o sábado faz a festa. Mano, eu vou colocar uma câmera escondida ali perto. Não acaba com você me ver também? Isso, isso. Não, mas eu vou chegar na moral mesmo. Mas é sem câmera. Pra eles verem que eu tô falando na cara mesmo. E eu vou chegar... Mano, gente, eu vou lá embaixo pro vídeo. Eu vou fumar pro vídeo. E, mano, vou tritar com você. Fechou? Eu vou fumar o vídeo. Eu vou falar, mano, mano. Ele vai voltar pra lá. Eu vou lá embaixo, então. Eu vou pelo vídeo, tá? Não é? Porque eu quero... Então, mano, se eu fosse você, Gui, se eu fosse você, eu fumava o seu último fumo agora, porque eu vou descer lá e vou acabar com tudo. Tá vendo o que tá acontecendo, Dani? Todo mundo se corrompe. O narguilhe faz as pessoas... Não, as pessoas... Mano, eu vou acabar com a festa. Pode deixar comigo. Vai lá, vou acabar com a festa. Eu vou acabar com a festa, mano. Mano, foi todo mundo, velho. Todo mundo tá ali. Olha ali. Mano, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar essa câmera apontada pra lá e vou pegar a GoPro. Mano, o seguinte, minha GoPro tava aqui. Um capacete. Vou pegar aqui, ó. E, Dani, e aí, como que tá, mano? É uns caras com a na vida boa, foco, tá de boa ali, com uma nomada. De boa mesmo? É. Tá, demorou, mano. Eu vou colocar essa GoPro aqui. Dani, fica daqui. Vou lá trocar ideia com os caras. Será que eu vou comprar? Tá, demorou. Vou lá com a GoPro, vou colocar a GoPro ali e vou sair fora, tá ligado? Aí, mano, assim que eu sair fora, eu vou voltar pro pitão, tá ligado? Uhum. Então, rapaz, essa ideia é o seguinte. Vou colocar a GoPro ali, vou lá falar um com os caras e depois vou sair fora. É. Não, mano. Não, mano. Não, não é, sua garçada. Quem é? Estranho. Ô, mano, não vou lá. Vamos lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não tá aqui. É, cinco minutos, não. É, cinco minutos. E ele falou que ia demorar, eu já fiz o serviço. Já calharia. Vamos lá, mano. Eu não tô gravando mais um, só. Não, tá ligado. Quer tomar? Não, mas depois nós não precisamos de vocês. Eu também, mano. Amor, eu tenho água. Vamos lá. Não, não pode, gato. Tem que ser agora. Não, não é. Não, não é. Não, não é. É, mas foi a boa de montar, velho. Tá feijando, tá furgando. Ó, ó. Vamos passear, ó. Por isso, você tá ligado. Gato, nós já gravamos 15 vídeos hoje. Mano, você já gravou um vídeo. Mas espera um pouquinho. É, eu já gravou um vídeo. Deu. Poquinha, fiz um monte de vídeo. Poquinha. Poquinha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, tô falando de você, irmão. Ele tirou tanto pra mim hoje. O que que ele tá... Olha, só que... Cara, velho. Não, tá vendo? Eu tô pra mandar um pouco desse narguilho aqui, então. Só não se envolver. Ó, Teco, você tá ligado. Você tá ligado, você vai fumar, não. Você tá ligado, você vai fumar, não. Cala a boca. Ô, Teco. Você tá ligado, você tá ligado, por quê? O Teco, ele acabou de chegar na casa do dedo. Ele tá pulando as ergas. O coronel, ele acabou de chegar agora, mano. Tá vazando a gente inteira. Não, 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 não. Não, 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 não. Ô, Léo, fila da... Ô, Léo. Léo, solta. Vai lá, Rai. Olha isso. Vai lá, Rai. Vou soltar o Rambinho no seu quarto, fila da mãe. Vai! Gol. Vai! Vai! Ele vai estragar as outras coisas. Rambinho! 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 Pula nem na... Pula nem na... É, irmão, o bagulho é o seguinte. Prende o Rambinho lá. Prende o Rambinho, ele vai estragar. A árvore de Natal lá, ele vem piscando, ele vai acabar com a árvore. Rambinho! Rambinho! Vamos pra ele. Rambinho! Vamos pra ele. Rambinho! Pô, não passa pro Léo porque ele tá querendo fumaça... Deixa o tal, puxado. Não vai. Deixa o tal, puxado. Não vai. Não vai. Puxa a banquinha ali. Puxa a banquinha ali. Você não deixou eu, eu vou dar um bar na piscina, gado. Doidei, doidei. Ô, Léo! Ô, Léo! Ô, Léo! Eu falei, gado. Ô, Léo! Eu falei, gado. Não, Léo! Eu mesmo! Não, Léo! Não, Léo! Não, Léo! Não, Léo! Não, Léo! Não, Léo! Vai, não! Não, Léo! Uuuh! Ô, Jesus! Olha, o Roche parou em pé, olha lá, olha lá, o Roche parou em pé. Vai, vamos, vai sim. Quebrou o vaso, mano. E agora o carro dividido na piscina. E agora? Quebrou também, viado. Dá pra vir daqui. Não quebrou não. A sorte que eu segurei o mil, viado. Quebrou mesmo? Ah, não quebrou não. Quebrou? Nossa, mano. Nossa, que sorte. Ele quebrou. Viado, toma cuidado aí, pisar no caco agora. Eu tô de tênis, irmão. Vocês jogam o cara com tênis? Ah, viado, mancada. Viado, mancada, foi pegando o pin do boquinha. E aí, a sorte é que ele pegou no corrimão e não caiu na água, hein. É, tá gostando de pegar aí no corrimão dos caras, hein. Por que ele quiser fumar na erguilha agora, tem que passar? Não, viado, não, 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 não. Vai cair o carvão, não, 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 não. Vai cair o carvão, não, 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 não. Vai cair o carvão no seco. Ah, eu gosto desse vídeo de neguilha. Vê, eu tô rocha, tá mais delícia. Acabou desse vídeo. Não, viado, o que você fez? Não vai ter neguilha hoje! Nossa... Não, não, não. Acabou. Esquece. Ah, viado, eu não fiz isso. Como assim, mano? Nossa, que cara, hein, mano. É, agora ele correu, né. Safado. Que cara, viado. Acabamos, viado. Eu já tinha conversado com o Gui lá em cima. Ele foi lá e fez isso. Ah, ô louco, viado. Tá zoando mesmo. Já era. Tem rocha, perfeito. Mas dá pra recuperar isso aqui ainda. Fala lá de novo. Superbond, do Repox. Viado, olha a cara de taxa deles, mano. Eu juro pra você. Na hora que eu falei que eu ia derrubar o narguilha dos amigos, mano. Eu falei, vou, mano. Os caras estão fumando fora de horário. E eu vou acabar com tudo. Aí ele, tá bom, eu vou com você. Aí ele veio aqui. Pega ele com o irmão aqui de novo. Agora é o seguinte. Você vai ter que desmontar os três, né? Eu? Não, agora deu horário pra fumar. Agora pode. Eu não sei. Cinco minutos antes de dar horário, né, viado? Não, agora pode, viado. Se fosse umas quatro horas da hora que cinco horas, mas cinco minutos antes. É, irmão. Cinco minutos antes. Sabe o que cinco minutos antes faz? Nada. Nada. Aí, nadou. Ué? É. Mano, é o seguinte. Eu vou pegar os rochas aqui pra montar um bola depois. Ali, ó. Sabe quanto vale um minuto? Sabe quanto vale um minuto? Sessenta segundos. Mentira. E Dede é homem. É lá? Você estudou aonde? Em Harvard? Eu estudei na escola de fisioterapia. Ó, ó, ó o bagulho aí, viado. Mas, mano, é o seguinte. Acabei com a festa dos meus amigos. Ô, cê é mancada. Eu ia jogar o nargui na piscina? Eu ia. Mas na hora que eu falei que eu ia jogar real mesmo, todo mundo me segurou, mano. O rambim pulou em cima de mim. Esse aqui foi o rambim que derrubou. É, esse aqui, mano. O que o rambim derrubou. Aí o cara tava falando, ah, já que derrubou, então eu vou chutar essa porra na piscina. E aí eu chutei, aí quebrou um narguilha. Olha que predizuízo. Era só... Sabe qual que é o vídeo? Briguei com meus amigos porque eles tão fumando narguilha e falaram do horário. Aí parece que passou dos limites. Viado, dá uma cara de tristeza, mano. Borra aí eu pra mim ser demitido, hein. Nem terminei de acender. Nem meia agora, mano. Cê tá entendendo o que que é um Roche, viado? Que que é um Mostrong? Viado, vale muito, velho. É valor sentimental, tá ligado? Mano, cê tá... Viado, cê tá triste, mano. Aliás, meia hora mais gostosa da sua vida quando cê tá fumando um Roche, mano. Tem amigos, tá ligado? Caralho, cê tá com depressão. É por isso que eu fiz isso, rapaz, mano. Ele fica desanimado, mano. Desanimado real, tá ligado? Mano, meu vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe muito seu like. Não, os meus inscritos gostou. Rambim, quer pular na água, bebê? Olha, correndo pra lá e pra cá. Então é isso, rapaziada. Vamos deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe muito seu like se você quer vídeo igual a esse, mano. Deixe like, deixe nos comentários. Se inscreva no canal se você não for inscrito, amor? Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau.